Vamos fazer, fazer Eu paguei, eu paguei Eu paguei, eu paguei Meu avô foi tentador Minha mãe foi retadeira Vente e me abençoou Meu irmão correu e traço Me mantê educador Eu segui a capoeira E meu mestre me tornou Foi o som do velho mundo Que sempre me levou Minha filha conta a história O marido e professor Meu filho bateu asas Pra longe a flor Vou mostrar a sua Pra mandato certo Eu vou dizer pra senhor Eu vou dizer pro senhor Na roda de capoeira O cara é doutor Camarate Aqui no emprem A quem derê Eu sou o ar Eu sou o ar Eu sou o ar A quem diminui E ele é maninheiro camarada, e ele é cabeceiro camarada, e ele é arroba o camarada, e ele é um joelho 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 camarada, e ele é Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O Tavaé, o Tavaé, o Tavaé, o Tavaé, o Tavaé O Tavaé, o Tavaé O Tavaé O Tavaé Amém, esse nunca me enredou-me-dei E a pegue sem boca, vindo, 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 vindo. E a pegue sem boca, vindo, 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 vindo. E a pegue sem boca, vindo, 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 vindo. E a pegue sem boca, vindo, 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 vindo. E a pegue sem boca, vindo, 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 vindo. E a pegue sem boca, vindo, 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 vindo. E a pegue sem boca, vindo, 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 vindo. E a pegue sem boca, vindo, 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 vindo. E a pegue sem boca, vindo, 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 vindo. E a pegue sem boca, vindo, 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 vindo. Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 Praia, 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 praia Minha mãe não quer que eu vá Minha mãe não quer que eu vá Pega a pé na casa do inimigo Se eu não for ganho de ver Se eu for ganho de ver Aprendi desde o ano Ao meu país eu quero ouvir Aprendi desde o ano Ao meu país eu quero ouvir Para ser um dos pais Primeiro que um dos pais Eu sou nobre de nascer Não negue o meu natural Aprendi por também que este mestre sei qual Que a lição do carboê É formar o cidadão Para ser bom no rito Seu homem tão grande Música E ele é velho, camarada, não quer a puxar E ele é velho, vai amanhã, camarada Todo de vento, todo de fogo, todo de fogo Todo de vento, 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 todo de fogo Jogo de vento, todo de fogo É o jogo científico A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL